A gente quer atingir todos os estados, o governador nos incumbiu dessa missão, que essas duas pastas possam ser bastante relevantes e que tenham impacto em todo o nosso estado. Então eu estou muito animado, vai ser muito trabalho, a gente quer montar uma equipe muito técnica, com pessoas especializadas na área e eu tenho certeza que a gente vai trazer bons resultados para você de todo o estado do Rio de Janeiro.